00 amigo participante da live 00 amigo participante da live bora que bora que bora estreia para domingo eu conto com a presença de pelo menos 10 ou 15 ou 20 amigos na live na estreia do vídeo de domingo galera um vídeo bem bacana que eu fiz com todo o carinho com todo o amor pra vocês aí e pra subir aí vai ser domingo galerinha vamos ver que horas que vai ser esse vídeo domingo estreia em quatro dias domingo 10 de outubro da zero hora não vou ter que mudar as horas lá zero horas da madrugada eu queria mudar essa estreia nem vou ter que entrar no computador e mudar as configuração para um domingo umas é umas sete horas da noite seria bom umas quatro horas da tarde na hora do futebol mas é meia noite meio desalinhado que o povo aparecer mas já está programado não vou mudar é isso daí vamos interagir vamos fazer a live estou aqui esperando os amigos confiando que vai vir alguém vamos vamos é galerinha já estamos ao vivo aí já estamos ao vivo aí já estamos ao vivo aí a cores 6 joinha bota para subir o positivo aí amigos meus amigos e vamos ficar por aqui até duas horas da tarde agora é uma hora e 14 minutos boa tarde boa tarde minha amiga gratidão pela presença não sei ler essas não sei ler e aí 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 mesmo galera, olha, 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 tá subindo positivo e gostei da live de meio dia gostei da live de meio dia galera dois assistindo agora, gratidão, gratidão amigos gratidão amigos e amigas que tá participando da live Deus abençoa grandemente a vida de vocês, seja todos bem vindos sete amigos, dois participantes agora no momento sete joinha bacana, bacana demais e bora que bora não vou dormir durante o dia galera eu tava ali no sofá ali